E aí, Luka! E aí, filhão! Preza! Ele tem pé? Tá de pé? Luka! E aí! Luka, filhão! É tudo seu, Luka! Ele faz um presente, filhão! E aí, tá! E aí, cadê a Luguinha? Oi! Fala, vocês três, que eu tiro foto! Beijo, dá um beijo, pai, dá! Um beijinho! Vai no carrão, vai lá, tira foto no carrão! Pode tirar dele! No carrão! Olha o carrão que o Luka ganhou! Olha o carrão que o Luka ganhou! Deixa ele em pé aí, esse do carrão! Deixa ele em pé, né? Deixa ele em pé! Olha o carrão que o Luka ganhou! Olha o tamanho do carrão do Luka! Será que vai conseguir dirigir o carrão? E aí, tá! Obrigado.